O que nós ouvimos nesses textos? O texto do Paulo dos Coríntios, a carta dos Coríntios, a primeira carta dos Coríntios, onde ele nos diz que existe um corpo, e este corpo é chamado corpo de fé. É o entendimento que todos nós devemos ter de viver em uma única fé, porque Deus é único. E, portanto, o batismo é, digamos assim, é o mergulho nesta fé, a fé batismal que nós devemos dar o testemunho. Sendo assim, como nós ouvimos no texto, o Paulo lembrava que todos nós temos batizados no único Espírito. É esse Espírito de fé que vem de Deus. É Deus que nos chama a viver esta fé, a fé realmente cristã. Viver nesta fé cristã, tendo o batismo como um princípio, digamos, do ponto de vista pedagógico, ou então até organizacional, nós estamos organizando a nossa vida de oração. Uma criança, digamos, está começando a sua vida de fé. Com o testemunho dos pais e padrinhos, os pais e padrinhos devem ajudar a criança a cumprender esse conteúdo do batismo. Aí, os textos que nós ouvimos, nos ajudam a ter a certeza da fé que devemos seguir. Quando os pais e padrinhos trazem a criança aqui para batizar, primeiramente, tem que ter consciência. É isso mesmo que você quer? O seu filho, a filhada, vai aceitar o que você está trazendo a ele de hoje? Você dá o testemunho de fé para que ele possa entender que isso é importante? A gente precisa ter consciência disso. Não é simplesmente batizar, jogar um pouco de água na cabeça e provar para o rei. Batizar consciência até onde os pais e padrinhos estão envolvidos verdadeiramente com uma criança para que ela cresça com essa certeza da fé que a família professa. O filho precisa crescer e perceber que o pai é uma mãe de oração. Que a mãe é uma mãe atenta nas orações. Que tem um tempinho para ensinar agora mesmo a sociedade de 50 anos. A gente tem a dificuldade de fazer a raça. Então, assim, mas por quê? Porque a gente precisa ajudar. Uma vez que não rege, não tem prática, a criança vai crescer com a mesma dificuldade. Ela não vai saber a razão. Aí ela encontra esse mundo que tem essas coisas que a gente sabe, quantas coisas ruins. E as crianças se perdem. Aí a gente tem hoje pessoas aí no mundo da violência, no mundo tão perdido. E outros pais são um pouco tristes de ver o próprio filho se perdendo. Então, está faltando esse cuidado com o Fernando, né? Os pais, vocês sabem a quem? Que é os bispos, é aquele filho dos filhos. Deve entender melhor isso. Saber o compromisso do pai, da mãe, de sentar com o filho, de rezar com o filho. Ele não sabe ainda. Ele não sabe como é o Senhor para todos, como é rezar, mas está bem no cenário. Não trazê-lo na igreja, participa da bênção, para a gente aprender de um pedaço. O testemunho dos pais e barulhinhos é extremamente necessário para a criança. Se vocês não cumprirem isso, eu não posso ir lá na sua casa para fazer isso. Não é nem meu dever. Meu dever é aqui na comunidade, nas orações. Quando vocês veem a dica, tudo é exemplo de um pedaço. Mas em caso de ver o pai, a mãe, o padrinho, o madrinho, que deve frequentar a criança, a casa da criança, e ajudar a criança, né? Ou a virada, a compreender o progresso do padrinho. Nesse texto que eu dou o Paulo, ele lembra isso. Hoje, fomos batizados no único espírito, formamos um único couro, ou seja, uma família cristã, responsável, autêntica, que tem tempo para rezar. Porque a família às vezes fala, hoje eu não tenho tempo, hoje eu estou cansado, eu vou deixar para rezar amanhã. Isso é um perigo muito grande na vida da pessoa. Até porque ela não sabe que se ela tem uma união para rezar. Não tem que rezar hoje, agora, já. É uma consciência. A gente precisa pensar isso. Não pode brincar de fé. Deus não é obrigado a nos esperar. Nós é que esperamos dEle. Ele que nos abençoa, que consagra a criança. Porque queremos nunca ter a ousadia de dizer que vai apresentar a criança para Deus. Mas é Deus que Deus quer apresentar o que Ele já conhece. Então, é consagrar. Nós vamos fazer daqui a pouco a oração de consagração. Neste salvo que nós ouvimos, é o Senhor o pastor que nos conduz. Ele nos conduz, porque Ele que nos enviou nesse mundo, Ele nos conduz nesse mundo e na vida eterna. Nesse texto do Mateus, quando ouvimos no Evangelho, nós percebemos a preocupação de Jesus com a nossa educação de fé. Ele disse que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Então, Jesus mostra porque Ele é obediente ao Pai. Obediente ao Pai ao ponto de entender a autoridade que Ele recebeu do Pai no céu e na terra. E aí Ele pede para nós. Batizar em nome do Pai, pelo Filho e do Espírito Santo. E ainda nos consola dizendo assim, e eu estarei com vocês todos os dias, para vocês terem força, paciência, sabedoria, para educar os filhos. Jesus falando nesse texto, quando acabamos de ouvir. Então, se nós formos obedientes para ouvir o que Ele ensina, não será difícil educar o Senhor. Podem ter dificuldade, como Jesus também teve. E tem ainda de nos aguentarmos a fazer um pecado para o Espírito Santo. Mas Ele vai nos auxiliando para a gente conseguir superar as dificuldades e educar bem os filhos. Como Ele ensinou, ensine o que eu já ensinei. Nesse evangelho que lemos, Ele falou, ensine o que eu já ensinei. Deus nos ensina, Deus nos acorde, Deus nos dá a graça, a alegria de vocês, os pais, de ter o filho e a filha. A alegria dos padrinhos em poder fazer parte dessa comunhão de amor, de Deus e a família. Então, é preciso levar tudo isso em consideração, respeitar isto, rezar com as crianças, tratá-las bem, ensinar os bons sabinhos. Porque tudo o que nós desejamos, filhos bons, educados, inteligentes, capazes de fazer coisas bonitas para a família, para a sociedade. Mas isso requer trabalho, de ensinar, educar, trazer na igreja, mostrar os caminhos da igreja. Espero que as minhas palavras, todos os textos, possam ajudá-los a ter a certeza disso que vocês vieram aqui fazer. Batizar a filha, batizar o filho, para que realmente seja boa cristã, bom cristão, diante de Deus. Em casa, por favor, continue refletindo sobre esses textos, sobre o compromisso de vocês, pais, padrinhos, demais familiares, para que esses filhos cresçam realmente no amor de Deus, na fé em Deus. Vamos continuar, rezando.